do Mais Social precisam fazer o recadastramento até o final deste ano para garantirem o benefício. Em Três Lagoas, mais de 900 pessoas devem atualizar a inscrição. Vamos acompanhar a reportagem do Emerson Willian sobre o assunto. A Ellen é beneficiária do Mais Social há pouco mais de um ano. Ela é mãe de três filhos e mora no bairro Vila Verde. Por mês, Ellen e a família recebem R$ 450,00 por meio de um cartão para ajudar nos custos da casa, o que ela avalia como transformador. Me ajudou muito, principalmente que no começo eu não trabalhava, eu tinha duas crianças, eu não trabalhava, eu trabalhava fora na verdade, mas não supli, foi a parte que supli, principalmente na alimentação, que foi uma coisa que me ajudou muito, porque tinha gasto de fralda, aluguel, essas coisas, o Mais Social me ajudou na parte de alimentação das minhas crianças, me ajudou muito na verdade. E agora está chegando a hora do recadastramento para garantir o direito a mais um ano do benefício. Os agentes já estão comunicando sobre o que deve ser feito. Eles estão pedindo para a gente levar a documentação tudo certinho, já, minha documentação está tudo certa, né? Para quem trabalha fechado, eles estão pedindo para estar levando o lerite certinho, e no meu caso, que sou autônomo que trabalha para mim mesmo, a gente vai preencher lá, na hora, um cadastro. Eles também estão orientando a gente que a gente fale com a verdade com eles, a gente não precisa ficar mentindo, né? Se você trabalha fechado ou tem algum outro meio de dinheiro, avisa lá para eles, fala certinho, porque para não dar cruzamento de dados e não ocorrer o desligamento do programa, né? Em Três Lagoas, além da Ellen, outras 946 pessoas são beneficiárias do Mais Social. Todas fazem parte da lista de mais de 50 mil inscritos no programa no estado de Mato Grosso do Sul, e que agora precisam passar pelo processo de recadastramento. O período se iniciou nesta semana. A ordem de convocação é pela primeira letra do nome, mas o prazo se estende até 31 de dezembro deste ano para que se mantenham de forma regular no programa. Nesta nova etapa, além do benefício, os cadastrados terão acesso a cursos de qualificação profissional ofertados pela Fundação do Trabalhador, a Funtrabe, como explica a secretária de Assistência Social, Patrícia Cozolino. Será inquirido se tem interesse em emprego, em que área é esse interesse, e ele será cadastrado nas vagas disponibilizadas pela Funtrabe. Caso também tenha interesse em curso de capacitação, o que vai acontecer? Formando turmas de 20 pessoas, a Funtrabe, caso não tenha o curso em sua prateleira, vai disponibilizar esse curso novo para estas pessoas. E depois disso, novamente, essa pessoa será encaminhada para a vaga de emprego. Isso possibilitará as famílias vulneráveis que adquiram mobilidade social como um todo. Um destes cursos é o de empreendedorismo, que a Ellen, que trabalha como designer de sobrancelhas, pretende fazer. Para a diretora da Funtrabe, Marina Dobashi, a ferramenta vai possibilitar uma melhor capacitação das famílias em situação de vulnerabilidade. Nós entendemos que o trabalho é o maior programa de inclusão social do mundo, porque é através dele que se conquista toda a mobilidade social, o recurso financeiro, os bens. Então nós queremos, com essa transversalidade, ofertar para o cidadão assistido dentro do mais social uma oportunidade gigante de qualificação profissional, que também é, João, de graça. Não tem custo, não tem surpresa. A Funtrabe tem hoje, na sua prateleira, mais de 800 títulos de cursos de qualificação em todos os 79 municípios do estado, que poderão beneficiar atualmente, só nesse contrato, 10 mil assistidos do mais social. E para aqueles que não concluíram o ensino médio, também será viabilizado a oportunidade de conclusão dos estudos através do ensino de jovens e adultos, o EJA, pela Secretaria de Educação.